Você está ouvindo Fome do Novo, o programa onde tocamos somente músicas recém-lançadas. Nesse bloco, vamos uma banda de Nova York chamada Shana Falana. É um duo, na verdade, com a Shana Falana, cantora e compositora, ela toca a guitarra e um baterista, eles não têm baixista, eles fazem um som meio shoegaze, cold wave. Lançaram um álbum novo, o terceiro álbum dele, chamado Darkest Light, e ela está sendo elogiada muito, principalmente por esse álbum, porque ela está usando menos efeitos na voz, é um lance um pouco mais cru, um tanto mais cru, voz e microfone. Inclusive, a primeira música que eu vou tocar é um cover que eu adoro, The Passion Mode, chamado Stripped, que quer dizer se despir, se despojar, e eu acho que é mais ou menos isso que eles estão fazendo, eles estão saindo um pouco do som, cold wave, pisando mais no rock. Então, gostei muito do álbum, estou com vocês, Shana Falana. Tchau, tchau.